Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Sejam todos bem-vindos ao vídeo diário de notícias do Voxel, o Checkpoint da Massa, o Checkapointa. E no vídeo de hoje tem boa notícia para todo mundo. Tem game de graça no Xbox One, tem livro fresquinho baseado em God of War e tem games da Nintendo fazendo sucesso comercial. Depois da vinheta, as notícias mais quentes do dia. Vamos nessa? E a gente começa falando de regalias. A Bandai Namco anunciou que Tekken 7, ou Tekken 7 se você preferir, está grátis para jogar durante este fim de semana para todos os assinantes da Xbox Live Gold. Você baixa o jogo na íntegra, você pode jogar campanha com todos os lutadores se você quiser, jogar online com os amigos, você pode fazer tudo o que você quiser, como se o jogo fosse seu. Só que o período gratuito finaliza no dia 6, que é segunda-feira. É um tipo de quase trial, né? O game também existe no PC e no PS4, mas essa oferta, pelo menos por enquanto, só vale para a caixa. Como se tornou comum na última década, tem mais um game de sucesso ganhando romantização, ou seja, virando livro. A versão em livro de God of War foi escrita pelo J.M. Barlog, que é o pai do Corey Barlog, que é o diretor do jogo. Aliás, o Corey já tinha até falado que o pai dele ajudou com algumas ideias no roteiro do God of War 2, lá em 2007, né? O lançamento do livro em inglês acontece no dia 28, custando 15 dólares. Ele tem 352 páginas, também estará disponível digitalmente pelo Kindle da Amazon, e agora só resta saber o anúncio em português, né? Já que o game foi muito popular aqui no Brasil. Falando em God of War, o grupo de pesquisa de mercado NPD revelou que o novo game da franquia é o exclusivo do PlayStation que mais vendeu em um curto período de tempo. Isso não é só referente ao PS4, mas se refere a todas as quatro edições de consoles da Sony, desde 1995, né? A marca antes era do The Last of Us, em 2013, agora foi superada. A informação foi concedida à IGN dos Estados Unidos e ainda não foi divulgado qual foi esse período, né? Se foi um dia, uma semana ou um mês. Outro exclusivo do PlayStation que foi muito bem é o Detroit Become Human, que em dois meses foi jogado por um milhão e meio de pessoas, segundo a conta oficial do jogo no Twitter. O número de cópias vendidas não foi anunciado. Agora, o God of War, que foi o game mais vendido nos Estados Unidos em abril, ficou em segundo lugar em maio, né? Perdendo para o State of Decay 2. E ficou de novo em segundo lugar, perdendo a medalha de ouro para o Mario Tennis Aces em junho. É isso mesmo, o mais novo game do Mario, também segundo informações do NPD Group, roubou a cena. E nesse levantamento foi feito assim. Alguns games como o próprio God of War, que foi em segundo lugar, e o GTA V, que ficou em terceiro, foram contadas as cópias físicas e as cópias digitais. Mas no caso do Mario Tennis, apenas as cópias físicas foram contadas porque era a informação que o NPD tinha. Ou seja, só com as físicas ele já vendeu mais que todo mundo. Imagina com os dados das cópias digitais, hein? Outro exclusivo do Switch que fez bonito nas lojas foi o Octopath Traveler. Por incrível que pareça, um game que é bem de nicho bateu um milhão de unidades vendidas, contando cópias físicas e digitais, em pouco mais de duas semanas. A informação veio direto do Twitter oficial do jogo em japonês. Fiquem ligados que em breve vai sair, inclusive, a resenha do game no Voxel. Agora, aproveitando que a gente falou de Octopath Traveler, vamos continuar no assunto da Square Enix, porque tem especulação rolando sobre Final Fantasy VII Remake. Foi divulgada uma vaga de emprego pela Square para trabalhar no projeto que é descrito lá como um jogo de ação. Aí estão rolando duas discussões na comunidade de fãs. Primeiro, se estão contratando gente agora para trabalhar em efeitos do motor gráfico do jogo, o quão atrasado está esse projeto? E segundo, o game vai deixar de ser uma batalha em turnos com uma versão clássica e se transformar num RPG de ação? Quando o jogo foi oficialmente anunciado lá em 2015 na E3, foi mostrado um pouquinho de gameplay, mas a forma que a batalha acontecia parecia com a de Final Fantasy XV ou até mesmo com o de Kingdom Hearts. Vale mencionar que quem é que está dirigindo esse projeto é o Tetsuya Nomura, que vai entregar em breve o Kingdom Hearts 3. Então, você une os pontinhos aí, né? Mas eu queria saber de vocês, já que é para renovar gráfico, para botar diálogo com voz, também vale a pena atualizar o combate para a forma que ele é na série hoje? Ou eles deveriam conservar a batalha em turnos como era no Super Nintendo e no Playstation 1? Deixem seus comentários aqui embaixo falando sobre isso. Pessoal, esse Checkpoint é um oferecimento da Gameloft que voltou com a tradicionalíssima série mobile Asphalt. O Asphalt 9 Legends já está disponível gratuitamente para iOS e Android e os usuários de Windows 10 também podem baixar o game na Windows Store. Vou deixar os links fixados aqui no primeiro comentário. E como é de graça, meu filho, é só ir lá baixar e jogar, beleza? Checkpoint de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na segunda-feira com as notícias do fim de semana e do início da semana. Um excelente descanso para todos vocês, boa jogatina e até a próxima. Tchau!